E a gente segue falando dos ataques do dia 8 de janeiro, mas com o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre os acusados de participar das invasões às sedes dos três poderes em Brasília. Assunto para Paula Lobão, nossa repórter da Capital Federal, que chega ao vivo. Paula, boa noite, bem-vinda. Como está o placar no plenário virtual do Supremo e até quando os ministros poderão registrar esses votos de maneira remota, né? Oi, Daniel. Muito boa noite para você, para a Lívia, para todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan. Até o momento o placar está em 4 a 0 para tornar réus essas pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Neste momento estão sendo julgadas 100 pessoas num bloco que foi feito, foi dividido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento, respondendo aí a sua pergunta, Daniel, vai até às 23 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira, dia 24. Hoje, a última ministra a votar foi a ministra Carmen Lúcia, ela foi a quarta a votar e votou a favor de tornar réus os denunciados, as pessoas que estão sendo julgadas. Portanto, ela segue o voto do relator Alexandre de Moraes, que foi o primeiro a dar o seu voto, também favorável para receber a denúncia aí da PGR e transformar essas pessoas em réus. Quem também votou hoje foram os ministros Dias Toffoli e Edson Fachin. Votaram também a favor para abrir processos contra essas pessoas que invadiram os edifícios sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Faltam, portanto, Daniel, os votos de Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e o ministro Cássio Nunes Marques. A tendência é que o STF receba essas denúncias e que se tenha aí um placar unânime, até porque os ministros têm dito publicamente que são favoráveis à responsabilização dessas pessoas envolvidas nos atos violentos de 8 de janeiro. Lembra aqui que a PGR, a Procuradoria Geral da República, denunciou mais de 1.300 pessoas e aí, por conta disso, desse número elevado de pessoas para serem julgadas, o Supremo Tribunal Federal decidiu então dividir por blocos. E nessa primeira leva temos aí 100 pessoas sendo julgadas, dando prioridade para aquelas pessoas que permanecem presas nas unidades prisionais, nas penitenciárias aqui do Distrito Federal. Lembra aqui também que essas pessoas estão sendo julgadas e vão responder por oito crimes durante aí esse processo. Entre esses crimes nós temos golpe de Estado, perseguição e ameaça. Daniel Lívia, eu volto com vocês ao estúdio. Perfeito. Paula Lobão segue acompanhando esse julgamento e volta ao longo do Jornal Jovem Pan com mais informações da capital federal.